Brasileirão de volta e só com a ONIFOOTBALL você pode ficar ligado na volta do Brasileirão, nos jogos, os elencos, como é que estão as equipes para a rodada. A ONIFOOTBALL é totalmente grátis, o link está na descrição, baixa agora mesmo a ONIFOOTBALL. GOOOOOOOL do Palmeiras, Juninho vacila, Moisés, Moisés, o camisadense do time abre o placar do jogo, vacilada do Juninho, na amiga do Adagrandeara perdeu para o Moisés, Juninho era o último da defesa, aí Moisés tirou e o goleiro saiu, Moisés escolheu o canto, escolheu o canto e bate para o fundo do gol, Valência, rede do galo. Moisés, Moisés, no começo do jogo, Moisés, camisadense, bola na rede, bola na rede, na marca de dois minutos do primeiro tempo, vacilou o galo, Moisés implacavelmente na rede, agora no futebol alta, CPN da Rádio Clube, Palmeiras, Palmeiras 1, Atlético, Atlético 0. Dominou, José Ovelisson, levou na direita, abriu na ponta, bela bola para Patrick, chega na liga de fundo, sai cruzamento na banca, o gol, fechou o gol da série, defendeu o goleiro, voltou para Luan, para o gol. Goal do Atlético! Luan, empata o jogo no Palestra Itália, cruzamento na direita, o Atlético tentou no primeiro toque do gol de Zambi, o Everson faz boa defesa, mas o rebote fica para Luan, pequena área livre. Estufa a rede no Palmeiras Luba a camisa 7 é bola na rede Bola na rede Luba a camisa 27 O Atlético empata o jogo Na marca de 6 e 30 Do segundo tempo Sobrou pra você Coneirão Matherton Agora no Futebol Clube no rádio Palmeiras 1 Atlético Está empatado o jogo no Palastro Itália Esquerdo do goleiro Vitor orienta a formação pro canto esquerdo Larga o esquerdo, vai pro direito Bola parada, falta pro Palmeiras Perigosa, perda à direita Bateu, pro gol Do Palmeiras Sabe quem fez aqui no Palastro Itália Golaço Acerta uma bomba Coloca lá no cantinho Marca pro time do Palmeiras Bruno Henrique Bruno Henrique Golaço do Palmeiras Coloca o verde Outra vez na frente Que falta, bem batida Bruno Henrique No ângulo Gol do verde Na marca de 31 minutos Do segundo tempo do jogo Bruno Henrique Bruno Henrique Cabesa de 19 A bola na rede Palmeiras Bola na rede Agora no Futebol Globo No rádio Palmeiras 2 Atlético Gol do verde Um Tomina a volta pra Chará Chará recebe ali pela meia direita Atenção Outra vez de volta Pra Terence Recebeu lá pela ponta direita Puxou pra Canhota Cruzamento na grande área Liga sombrou Marca no pênalti Voltou pela meia Chará bateu Pro gol Gol do Atlético Gol do Atlético Gol do Atlético Golaço do Chará Calo rapidamente Vai para o ataque Responde E marca o gol de empate Bola na grande área E essa ajeita bem Chará entra batendo Com a perna esquerda Na meia direita Bola passa Pelo goleiro Balança Rede no verde Tudo igual De novo No palácio Na Itália Chará Camisa 11 É bola na rede Atlético Bola na rede Agora no futebol Globo no rádio Palmeiras 2 Atlético 2 36 minutos Do segundo tempo Falta para o Palmeiras Bateu Falta batida Bola levantada Na grande área Deve se subiu Toma o Cone Cabeça pela esquerda Que é sobra O Henrique Pro gol Topa o Almeida Topa o Almeida Sabe quem faz Topa o Almeida E o Palmeiras De novo Na frente No placar Cruzamento Lá na grande área Desviada Bola de cabeça Na saída Do Vitor Toque de cabeça Que acha o Bruno Henrique Livre Lá pela esquerda Gol aberto Escola Balança Rede do Galo Bruno Henrique Bruno Henrique Camisa 19 É bola na rede Palmeiras Bola na rede Gol do verde Para a maior festa Da galera Do Palmeiras Aqui no Palmeiras Na Itália Sobrou para você Golherão Vitor Agora 50 minutos O gol foi aos 49 minutos Do segundo tempo O gol foi aos 49 minutos